E aí, tudo bem? Galerinha que curte os meus vídeos Fiz uma pausa ali Pra arrancar uns matinhos da horta Quase morri Eita, tá lotado de mato Eu preciso arrumar um jeito de fazer o chão chegar mais perto da minha mão O chão tá muito longe A barriga não deixa você drobar Meu Deus do céu Quando é que nós vamos parar de beber pra emagrecer, hein? Isso é difícil Todo dia quando eu vou trabalhar num serviço assim Eu penso Caraca, eu tenho que emagrecer, velho Mas quando eu termino meu serviço com roupa dentro de casa Eu falo, caraca, eu tenho que beber, velho E o nosso pé de abóbora? Como está-se? Esse aqui eu fui mexer nele E eu tive que dar uma Uma pisada na rama Aí ele deu uma murchadinha Mas tá bom Agora esses daqui eu fiquei mais veiaco Olha que bonito, velho O que é que eles ali? Olha! Tem bichinho comendo a folha dele aqui Zé Ruel Tá bonito Esse aqui também Já tá vindo Agora ele vai lastrar de lei, meu Aqui lá é outra Eu acho que aquele lá é abóbora Esse aqui é moranga E esse aqui é abóbora É Pela folha rajada assim, ó Eu acho que é abóbora Esse também é abóbora E esse daqui que deu uma murchadinha Porque eu mexi nele E aquele outro lá do canto Eu acho que é moranga Fazer uma Um camarão na moranga Top das galáxias E o nosso milho Tá indo Mas lá pra frente também, ó Aqui tá muito feio Tá maracata, amigo, hein Ainda vai pegar milho A vontade Uns milho verde Ai Dois minutos andando no meio do matinho ali A coceira já bateu nas batatas da perna Jesus Deixa eu dar uma coçada aqui Ui Caraca, velho Será que é Algum bichinho que pega Nossa Nossa Perna do Zé Rua Ela tá parecendo um panetone Eu não vou mostrar pra você Senão você vai falar Nossa, Zé Rua Se cuida, mané Eu sei que eu tenho que me cuidar Você também sabe que você tem que se cuidar Você pega a mulher do vizinho Então você sabe que você tem que parar Você pega aquela menina e você é casado Você sabe que você tem que parar Você fuma Você sabe que você tem que parar O que mais que você faz? Fala aí alguma coisa que você faz de errado E você sabe que tá errado Mas você não para Fala Eu duvido que você não tem Eu não faço nada, Zé Ruela Me engana que eu gosto Duvido que você não tenha algo de errado Na tua vida A minha é tomar uma cachaçinha Eu gosto Para de falar em cachaça Que eu já tô com vontade de beber Puta, merda Arranquei meia dúzia de mato aqui E já quase morri, velho Olha as pimentas Você arranca, mato Mato nasce Você arranca, mato Mato nasce Assim não dá, velho Aqui na geladeira é fácil, né Tá na altura Tá vendo Aí é top, né Mas ali no chão Você tem que desdobar Até o fim de semana Eu tenho que arrancar esses matudos aqui Nossa Segue as cenas Chequel Tentando aqui fazer uma gambiarra Porque Essa máquina de solda nova que eu comprei Me queima muito, cara Eu tenho a máscara de automática Mas eu nunca gostei de usar ela Nunca Porque é de eletrodo Você não precisa Ficar usando Porque é só de pontinho em pontinho Mas Com aquela ali Você já pode ficar um pouco mais seguro E eu tô queimando Minha cara Todinho Por causa disso Só que essa daqui Ela usa uma pilha E essa pilha É difícil encontrar ela Eu já quase comprei outra máscara Porque eu não acho dessa pilha Mas eu vou fazer o seguinte Vou tentar Uma adaptação Para uma pilha Comum Você tá ligado? Não sei se conseguiremos Fazer uma adaptação Para a pilha comum Não custa tentar, né? Porque se estragar A gente compra outra máscara No Japão é assim Se bem que eu preferia Comprar outra Porque essa daqui Mesmo Que eu consegui arrumar A lente dela Já tá muito riscada Você não enxerga quase nada Peraí que eu vou te mostrar Já desmontei Ele tem um carregador De bateria Que é através do brilho E tem a lentezinha dele aqui Que é automática Aí ó Dá pra enxergar Na hora que você bate a claridão Ela fecha Eu tô querendo Dar um jeito De colocar Um adaptador aqui Pra mim colocar Bateria comum Pilha comum Porque pilha é pilha, né? Tudo quanto é pilha É um volt e meio Todas elas é um volt e meio Essas pequenininhas Um volt e meio Então se eu conseguir fazer essa adaptação Fico mais tranquilo Porque essa pilha comum A gente acha Em qualquer lugar Olha o tamanho Podemos ligar Um aqui E outro aqui Aí na máscara Tem espaço pra caramba Pra colocar Essa pilha E vamos tentar fazer Essa adaptação Aqui Agora Segue a cena Muito bem E nós colocamos Agora precisa colocar outro Aqui Vamos passar o desoxidante Aqui também E vamos passar aqui no fio Também Fechar Porque Se cair A gente perde Tudo O produto E vamos fazer Um assol Daqui Agora Também Conectado Aqui O amarelo Está no negativo Essa parte aqui E o outro Está no positivo Eu acho Que isso aqui Não funciona mais Não Está muito Antigo Já Parece Que não quer Mais funcionar Eu acho Que descobri Vamos então Precisar De mais Uma pilha Porque Essa daqui Ela não marca Um volt e meio Ela marca Três volt Talvez Esse aparelho Não tem nada Dizendo nele Aqui Se é Um volt e meio Ou dois Ele é Três volt E aí Um volt e meio Não vai dar certo Precisaria ser Duas pilhas Vamos ver Então Se nós arrumamos Agora um suporte Que dê para encaixar Duas pilhas Achei um controle Que eu não sei Do que é Não presta Para nada Eu acho Que é de luz E Vou usar O suporte Dele E colocar Duas pilhas Bom O que nós precisamos É só O suporte Não precisa Do restante Vou cortar Ela aqui Ficar só Com esse quadradinho Pronto Agora nós vamos Precisar Só dessas Duas Molinhas Dele Aqui Acende Nada Vamos fazer O teste Já deu Agora aqui A gente Regula A luminosidade Regula Aqui Regula Aqui Ó Sensibilidade Máximo Mínimo Menos Um pouco Menos Um pouco Aí Aqui Ela fecha Aí Deu certo Funcionou Como é que ela Funciona Aqui Simples Esse aqui É o botão Reset Você faz Ela voltar Na cor Normal Apertando Reset Aqui Ela clareia Normal Não vai dar Para ver Na câmera Que fica difícil De explicar Aqui Você regula A sensibilidade Porque senão Você vai ficar Com ela na cara Se tiver Muito Sensível Qualquer Coisinha Ela já vai Escurecer Tá Então Não é legal Isso Você vai olhar Para a luz Já escurece É só Para escurecer A hora De olhar Na solda E aqui É o delay O tempo Que você quer Que fique escuro Porque senão Você bate a solda E depois Você quer ver Onde você está soldando Quando você tira a solda Demora um pouco Para ela voltar Clarear Então você Então você deixa A regulagem Do delay Aqui Um pouco Na velocidade Que você achar Legal Eu gosto De deixar Bem No 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 Mais rápido Possível Que aí Você tira a solda Ela já volta E na hora Que você coloca A solda Ela já Funciona E aqui Você regula O tanto Que você gosta De trabalhar Escuro Depende Se você está fazendo Uma solda De dia Lá fora No sol E você precisa De mais escuro Então você vai Regulando aqui O ajuste fino Do grau Que você quer Que ela fique escura E aqui Coloquei agora Tirei a pilha Comum Essa daqui A pilha de pastilha E coloquei Duas pilhas pequenas A única coisa É que eu achava Que ela também Era um volt e meio Mas me enganei Ela está marcado Três volt Por isso que não Estava funcionando O aparelho é três volt E a única diferença Agora que nós vamos Ter também É que Ela carrega A própria bateria Através desse painelzinho Aqui Conforme a luminosidade Da solda Está batendo Ele carrega A bateria também Que essa bateria Que ela Consegue ser Reabastecida Agora Com essas pilhas Aqui Eu não sei Se vai acontecer O mesmo processo Mas enfim Esse tipo de pilha Ele é mais fácil De você encontrar Em qualquer lugar Você encontra ele Agora é só A gente achar Um jeito de Colocar isso tudo Lá dentro da máscara Num lugar onde não atrapalha E pronto Vamos fechar Vou soldar Esses dois pinos E acabou Agora sim Colei ela lá em cima Com dupla face Fica fácil agora Para trocar de pilha E Olha Não ficou tão pesado Funciona Você vê Como é que é Eu ia Praticamente Jogar fora Porque eu achava Que já não servia Mais Mas já vi Que ela está perfeita Agora eu vou ver Na internet Os visores Essa Esse plástico Aqui Comprar novo Esse aqui está meio sujo E a lentezinha também Com certeza deve ter Acredito eu Se não tiver também Gambiarreiro Você está ligado Que faz gambiarra Eu vou pegar uns Pedalho de acrílico Qualquer coisa Mete a tesoura E pronto Está bom também Serve Aqui na frente Essa daqui Ela é plástico Não é um vidro Então Qualquer coisa Eu acho que serve Dando bonitinho Transparente Já era É só para proteger O aparelho E por dentro Ela está só suja demais É só dar uma limpada Funcionou Está aí Agora nós temos Uma máscara Já tinha Nunca gostei de usar Eu sempre preferia Aquela lá Para eletrodo Eu sempre preferia Aquela Mas agora Com essa máquina Aqui Que é a MIG Ela não fura Ela tem um controle Melhor Você consegue fazer Uma solda Mais contínua Com ela Então Para fazer Do jeito Que eu estava Fazendo Com aquela Máscara Lá Essa mão Aqui Você tem que Estar segurando A máscara E aí Fica ruim Você começa A queimar A cara Demais Para fazer Pontinho Minha cara Ficava vermelha O tempo todo De tanto Que torrava Agora com essa daqui Não Já dá para mim Proteger mais O rosto E Levar uma solda Mais tranquila Creio eu Vamos ver Vamos ver Se eu me acostumo Vou tentar Nesse vídeo Você está vendo Que eu fiz Fucei Vou fazer Para mim poder usar Coisa e tal Mas às vezes No próximo vídeo Você vai ver Que eu já estou usando Aquela lá mesmo E eu vou ficar Com aquele meu jeitão Falando assim Essa merda ali Eu não me acostumo Eu sou mais É com essa daqui mesmo Porque tem gente Que não consegue Ficar com esse negócio Prefere aquela lá E não tem jeito Você está ligado Se você é soldador Você sabe Que eu estou falando Mas tem gente Que não é soldador Não tem esse tipo De conhecimento E não tem jeito Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Mascarazinha ficou boa, hein? Ó, top. Agora sim não queimou a cara. Agora eu vou lá no mercado. Comprar cerveja, porque ninguém merece. Vamos lá no mercado buscar uma cervejinha. Topa! Me acompanha agora de noite? Então vamos lá. Mas antes, dá uma olhada. Acabamento chique. Esse pé não sai daí nunca. Forninho top. Latinha aqui. Esquenta pra caramba por dentro. Uma tampa. Belezinha. Falta pro chaminé. Tijolo já tá lá. Tá pronto. Amanhã termina. E começa uma outra. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. É assim que nós faz aqui. Corta a mata, enrola fio, faz churrasqueira, bebe cerveja e faz amor. É o amor. Vamos com a cerveja? Nossa. Nessa época aqui agora no Japão, não é qualquer lugar que você encontra não. Porque ele só vive em água limpíssima. Vagalume. Aqui pisca-pisca. No Brasil nós chamamos de pisca-pisca. Aqui não tem o vagalume. Aquele um que acende e fica... Aqui tem alguém que fica piscando. Lembrando quando eu era moleque, no Brasil, pegava esses bichinhos. Não sei se você já fez isso. Esfrega a bundinha dele assim na roupa. Vamos ver. Fica aquele risco. Briando. Hoje em dia a gente vê os bichinhos aqui. Nem pensa em pegar. Talvez pega, mas só mostra no dedo assim. Brinca um pouquinho com ele e solta. E prazer é ver ele voando. Tá escuro, velho. Tá um breu aí, hein? Mas vamos no mercado. Isso aí. O videozinho de hoje ficou por aqui. Eu fico muito feliz por ter você como inscrito no meu canal. Deixa seu like. Se inscreve se não é inscrito. Que vai rolar muita coisa diferente aqui pra você ver. Tá bom, meu querido? Um abraço pra você. Tchau. 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 Tomar uma, né? Eu acho que é bom tomar uma. Por que não tomar um pouquinho de serviço? Duas, né? Isso aí, o videozinho de hoje ficou por aqui. Eu fico muito feliz por ter você como inscrito no meu canal. Deixa seu like, se inscreve se não é inscrito, que vai rolar muita coisa diferente aqui para você ver, tá bom, meu querido? Um abraço para você. Tchau. Tchau.